Apenas tem favor da equipe do time do Alcatrão, que já vai ser cobrado, vai tentando fazer, vai bater. Olha o gol do time do Alcatrão, todo mundo lá, e o Alcatrão empata, né? Empatou aí, muito bem. Olha aí, empatou, né? Agora tá empate. Se você quer estar no segundo tempo, o time do Alcatrão empata com o cobrado da penalidade. Então tá 2x2. 2x2, Olho d'água e Alcatrão. Jogou bom, né? A galera toda tá se aproveitando, jogador do Alcatrão e Olho d'água, né? Então vamos lá, e recomeça o jogo, a equipe do time do Alcatrão aí, né? O time do Alcatrão empata com a cobrança de penalidade bem feita, bem realizada, e agora tá 2x2.